E aí galera, eu sou o Felipe Marquezine e hoje eu estou trazendo aqui para vocês as novidades da Master League. Então vamos ver como ficou a Master League aí depois do PES 15, né? Então no PES 16 como que ela ficou? Primeiramente, o menu, ele está completamente reformulado, as abas aqui, elas estão aqui em cima, não mais na lateral esquerda. Temos um avançar no tempo aqui, o gerenciamento do time, normal, renovação de contratos, treinos, negociações. Temos aqui informações do meu time, onde ele mostra calendário, lista de função no time que eu já vou explicar o que é, situação do jogador, estatísticas, resultados, base de dados. E a parte do sistema para fazer o salvamento do jogo. Avançar no tempo, temos uma novidade, que seria para você, antes de começar a Master League, você tem a opção de... o avanço do tempo ser dia a dia, ou só quando tiver alguma novidade, em alguma transferência, alguma coisa, alguma novidade ali, ou então só a próxima partida mesmo. Então você tem essa opção de você ficar alterando quando que você vai... o próximo a data aí que você vai parar. Então é muito interessante, agora você tem a opção de colocar quando tiver um avanço em alguma negociação. Antes você fazia a negociação e você só tinha a resposta disso aí, ou no próximo jogo, ou em algum período no meio do calendário que tivesse aquela... dia da negociação. Então você ficava às vezes sete, oito dias sem ter nenhuma resposta de se ia ter a negociação ou não. Então esse aí abrangeu um pouquinho mais aí, alguns dias para você poder fazer a negociação. O gerenciamento do time, sem novidades. Temos os times juniores ainda aqui, ó, todo mundo, você pode subir para a categoria de base. Você subindo um jogador para a categoria de base, ele vai ganhar um atributo, que eu vou explicar para vocês agora, que é uma novidade muito interessante, que é essa lista de função no time. Nós temos agora a Jovem Promessa, o Protegido, o Astro, Super Astro, Líder, General, Maestro, Grão Mestre, Ídolo e Lenda. Cada uma dessas funções aqui, cada uma dessas funções, vai te ajudar de alguma forma. A Jovem Promessa, você vai subir ela da categoria do time de juniores para o time principal. E aí você vai ganhar mais pontos de experiência por partida. Então ele vai ficar com esse Jovem Promessa na característica dele, esse Protegido. E cada tipo de função aqui, você conquista de uma forma. Algumas você vai precisar que ele seja alguma outra coisa. Por exemplo, aqui no caso do Ídolo, ele já tem efeito de Super Astro, General e Grão Mestre. Então você já tem que estar aqui, nessas aqui, Super Astro, General, Grão Mestre, para você ter esse aqui de Ídolo. Entendeu? Então você, o cara vai ter que estar muito tempo no time, já vai ter que conquistar essa função, tá? Não é algo tão simples assim que você, ah, eu quero que esse cara seja o Maestro. Não é assim que funciona. Isso aí vem com o tempo, conforme você vai jogando, conforme as características do jogador. Então tem jogadores que eles nunca vão atingir algumas coisas aqui. Então, ó, Protegido aqui, você vai ganhar mais pontos de experiência por partida. Afinidade com as instruções melhorada. Então o cara vai obedecer melhor você em campo. O Astro vai receber um bônus de receita de bilheteria. Ou seja, você vai receber um acréscimo toda vez que ele estiver em campo lá. E o jogo for em casa, você ganha um a mais ali por esse cara estar jogando. O Super Astro, além do bônus de receita, você ganha receita com só os torcedores, com o patrocinador. E ele ganha mais renda se ele ainda for capitão. E o líder, então ele vai dar mais um de condicionamento para alguns jogadores. Em alguns clássicos e em outros jogos importantes. Então ele é um cara que vai marcar a presença ali no time e vai ajudar bastante. O general, ele vai dar mais um de condicionamento para alguns jogadores em todas as partidas. Então ele é melhor do que o líder, que ele fornece isso aí em clássicos e em outros jogos importantes. O general, ele vai em todas as partidas. E quando ele jogar como capitão, os companheiros serão menos afetados pelo cansaço. Olha que perk interessante que colocaram para o general. O maestro, ele tem a função aí de jogadores com a mesma posição principal. Ganham mais pontos de experiência em treino. Interessante também, ó. Grão-mestre, jogadores com a mesma posição ou categoria principal. Ganham mais experiência em treino. Mais experiência para companheiros se ele for o capitão. Hídolo, efeitos de super aço do general e grão-mestre. E mais, bônus em todas as receitas. Interessante, né? E a lenda, que ó, uma lenda dispensa apresentações. Os jogadores estão no auge de suas carreiras e são respeitados mundialmente. É o caso aí de Cristiano Ronaldo, Messi e Ibrahimovic. Entre outros craques aí. Então você tem os efeitos de todas as super aço, general e grão-mestre. E mais um bônus de evolução. Então, muito interessante essas funções no time aqui, para deixar mais realista, para você, a sua estratégia do seu time, que você vai montar, ter base também nessas funções. Outra coisa interessante são as estatísticas que eles fornecem depois que passa um mês e tudo mais. que eles te passam o jogador que mais deu passe, o jogador que chutou melhor, te dão várias informações ali do time. Ótimo para você saber como está o andamento ali do seu time, conforme a temporada passa. Então você pode ver que tem o desse mês, do mês passado, estatística por jogador desse mês e do mês passado também. Outro ponto interessante que mudou aqui no modo de negociação é que agora, no PES 15, você tinha um rostinho, um smile lá, que ele te informava se estava interessante a negociação, se estava mediano ou se não ia agradar. Agora ele te mostra em porcentagem. E uma coisa que eu senti também jogando a Master League, no outro jogo que eu estava fazendo, é que você tem muito assédio dos clubes pelos seus jogadores. Então eu achei isso muito interessante, era algo que estava faltando no PES desde 1930, essa porra aí. Eu estava sentindo muita falta disso. Se eu não me engano, um PES que tinha a opção de fazer isso foi no PES 7 ou 8, que você tinha a opção de colocar nível de transferência. Você deixava no máximo e aí sim os times te davam assédio em cima dos seus jogadores. Fora isso, o PES nunca forneceu um assédio em cima dos seus jogadores ali. Os clubes não faziam proposta por ele. Então eu vou mostrar aqui, vamos ajustar os termos para eu mostrar como que está agora a negociação em vez daquele rostinho. Você coloca aqui, aumentar taxa de transferência. Sim, beleza. Chances de contratar, agora está em porcentagem. Você também pode escolher um jogador para trocar no lugar. Então você pode mandar um trouxa aqui, quero esse cara aqui, mais a taxa. Aí você pode tirar também, você vê que fica 0%. Não tem chance de eles mandarem um jogador no lugar. Está vendo? Você desativa aqui, 90% da taxa. Aí você dá um OK, ele vai para a negociação. Então agora eu vou tentar contratar aqui um jogador. Eu vou fazer duas tentativas. Eu vou entrar aqui em uma busca avançada. Então eu vou colocar aqui, instruções do olheiro. Vou mostrar aqui para vocês também como que está primeiro. O olheiro agora ele pode procurar jogadores pelos seus pontos fracos do time. Então ele vê os jogadores que tem menos overall no total, por cada posição. Ele vai procurar essas posições aí. Ou então, bem específico mesmo. Goleiro, zagueiro, meio campo, atacante ou nenhuma. Então coloca aqui, melhores pontos fracos. Você pode selecionar o país. Tem de tudo que é lugar aqui. Europa. Tem América do Sul. Você pode selecionar por país e continente. Pontos a focar. Então você tem pontuação geral, desenvolvimento, jogadores versáteis, habilidade do jogador ou nenhuma. E você tem uma opção muito interessante agora que antes ficava me enchendo o saco. Porque o olheiro ficava mandando o jogador para mim. Custava tipo 30 milhões. Meu time tinha 2 milhões. Então me enchi o saco. Toda hora ficava aquela tela poluída do olheiro dizendo que tinha coisa para eu ver. E, meu, pelo amor de Deus. Eu não tenho nem dinheiro para contratar isso com o jogador. Que olheiro incompetente. Então agora tem aqui, dentro do orçamento ou nenhuma. Então você coloca aqui o valor de mercado dentro do orçamento. Ele já vai pensar em alguém que esteja apto para o seu time contratar. Então eu vou dar uma instrução aqui para mandar para lá. Para vocês poderem ver. Aqui é oferta de técnico também. Você pode fazer um... Pode ver suas ofertas também aqui. Transferência pedida e tal. Tudo mais. Você pode pedir para ser transferido. Essa aqui é a lista de favoritos. Os jogadores favoritos que você pode selecionar ali. Vamos colocar aqui na busca avançada. Eu vou colocar dois tipos de jogadores aqui. Eu vou colocar um jogador que é certeza de que ele vai vir para o meu time. Vamos ver se tem algum jogador, né? Ah, esse aqui está no meu time de Julioz. Beleza, tá. Não conta. Vamos procurar algum jogador que tenha uma possibilidade grande de vir para o time. Vai. É, tá difícil, hein? Provavelmente esse aqui é do meu time também. Também. Tá vendo? Bom, esse aqui está em jogadores livres. Vai, vamos tentar ele mesmo. Vai só para... Iniciar negociações de transferência. Você só inicia. Pronto. Já foi dado o início. E vamos tentar contratar um cara também que não tem a menor intenção de vir para o nosso time. Por exemplo, o Martízio aqui da Juventus. Eu estou na segunda divisão da Itália e vou tentar contratar o Martízio. Você vai ver. Aqui, ó. Vou colocar a iniciação de transferência. Beleza. Eu posso negociar com cinco jogadores no total, né? Eu vou estar negociando com um já antes e agora com esse. Então, negociações em andamento. Beleza. Então, vamos aqui avançar o tempo para vocês poderem ver como que vai ser o andamento dessas negociações. Um, eu tenho uma chance relativamente alta de vir para o meu time. E o outro, uma chance improvável. Vamos ver agora. Você viu que no meio do calendário ele abriu uma mãozinha informando que foi feita uma atualização. Então, agora o calendário ele para nesses momentos. Pode ver aqui o Martízio, ó. As negociações de transferências fracassaram. Por quê? Porque o meu time é muito pequeno. O cara joga num time que disputou a final da UEFA. Então, meu, não tem o menor sentido ele sair para jogar num time da segunda divisão. E aí, temos aí os meus dois jogadores ali, né? Um que eu estou vendendo e o que eu estou tentando contratar para mostrar para vocês. Então, você vem aqui na negociação. Você vê que fica um sininho vermelho gigante para você ver o que está acontecendo. Martízio, ó. Negociações fracassaram. Eles não têm a menor intenção de vender o grande astro do time. Cara, está bem explicado, ó. Mostra todas as funções do jogador. Ali, a função do time, está vendo ali embaixo? Jovem Promessa, nível 1. Isso aí vai melhorando com o tempo. Jovem Promessa com 29 anos, né? Tudo bem, né? Fazer o quê? O que eu gostei ali foi o hexágono que retornou para o PES. Eu achei maravilhoso. Eu tenho a vontade de chorar. Os termos contratuais continuam. Salário, contrato. Agora tem uma data certinha. Mostra todas as habilidades do jogador. As instruções ali, ó. Como que ele reage a cada tipo de coisa. É bacana também. E o progresso ali. Essa linha de progresso que eles tiraram no 15. Eu senti muita falta. Era muito bacana. Você está jogando a Master League. Você queria ver o progresso dos jogadores. Ficava meio que no vazio, cara. Às vezes você não lembrava se quando você começou o jogador ele era overall 80, 79. Às vezes o cara começava a cair o overall e você nem entendia. Você nem via. Tipo, do nada você coloca ele para jogar um dia e você fala Nossa, ele está ruim. Aí você vai ver que caiu 3 overall. 3 pontos de overall do cara. Tipo, o cara está decaindo muito rápido e você nem vê. Agora, além de ter essa linha aqui, ele te avisa. Quando você passa o tempo ali, ele te avisa que o cara caiu ou aumentou o overall dele. Bom, vamos aqui. O Passuerto foi, ó. Está vendo? Eu posso contratar o jogador. Vamos acertar o termo aqui para contratar o cara para vocês verem. Eu nem olhei quem é. Vocês viram que eu coloquei por ordem de pontuação e peguei os piorzinhos só para vocês verem. Aqui o CERC. Vocês viram que eu mandei uma contraproposta para o Roda, né? Quem estava tentando contratar. E eu não tenho a opção de selecionar qual o valor que eles vão aumentar nem nada. Aqui você vê que o valor de mercado desse jogador é 588 mil. Eles estão me oferecendo 550 mil. Eu já tinha pedido um aumento, ó. Então, as renegociações foram concluídas. O valor de transferência foi aumentado para 67 mil e 400 mil. Ele está abaixo da tabela ainda. Eu poderia aceitar esses termos ou ajustar novamente. Eu vou ajustar. Está vendo como ele cai agora para 73%? Vou manter assim porque eles estão pagando abaixo do valor do mercado do jogador. Não que isso valha alguma coisa, né? Por favor, né? Se o jogador não está sendo utilizado no seu time, às vezes é até mais fácil você vender mesmo. Vamos aqui avançar novamente. Só para você visualizar esse término aí de negociação. Uma coisa bacana pra caramba também que eu achei foi as atualizações ali das informações. No canto esquerdo ali você vê algumas imagens. E embaixo tem... Olha lá, o jogador foi... Ele entrou para o grupo, que foi o jogador que eu contratei, o Paz Huerto. E o Serks, vamos ver como que está a negociação dele lá. Ah, tá bom. Olha lá. Ó, aí então nesse canto aí esquerdo você vê algumas informações. Eu acho interessante porque depois dos jogos os jogadores dão entrevistas e tudo mais. Mas eles falam algumas coisas. Vamos aqui para a negociação. Em andamento. Opa, ó. Os caras aumentaram de novo, tá vendo? Estão pagando acima agora. Tá vendo como vale a pena negociar? Aí agora a gente aceita. Beleza, pá. A gente cai na conta já. O cara já não está mais no time. Ele já sai. Olha lá. A transferência será realizada no dia 8 do 8. Então agora tem uma data. Antigamente ficava meio no vago, né? Quando que o cara vai sair do time e tudo mais. Então se eu avançar no tempo aqui, ó. O cara vai sair no dia seguinte. Amanhã o cara já está se apresentando ao Roda JC lá da Holanda, se eu não me engano. Atualização aí nos processos de transferência. Então isso é algo muito bacana que está na Master League. Então, sinceramente, eu tinha feito o teste da demo desse jogo. Eu fiz críticas ao sistema de imersão do jogo. Eu fiz críticas à falta do hexágono de antes, né? Que eles colocaram. Eu já tinha falado isso na demo. Não lembro se foi no do Play 3 ou no do Play 4. Que eu comentei sobre esse hexágono. Mas numa dessas duas aí. E eu falei sobre a imersão também da Master League. E eles atenderam aos nossos pedidos. Aqui, ó. Relatório do Olheiro. Olha que interessante aqui. Deixa eu mostrar. Então, ó. Aqui ele mostra alguns jogadores. Então é pelos pontos que o meu time precisa. E dentro do meu orçamento. Olha ali, ó. Fundo dos times. Eu tenho 16 milhões. Ele me mostrou um jogador de 1 milhão em alguma merreca. Mas por que, Felipe? Se eu tenho 16 milhões. Calma. Vamos dar uma olhadinha aqui nas informações do time. O orçamento de salário. Então, na verdade, ó. Eu tenho 3 milhões e meio pra eu gastar. Tá vendo? O salário do meu time custa 12 milhões. E eu tenho 16 ali disponíveis. Então, eu tenho 3 milhões e meio pra gastar. Então, ele me joga jogadores mais ou menos nesse valor. Exatamente pra eu poder contratar e não ficar com aquela palhaçada de o cara ficar mostrando o Neymar pra eu contratar. Sendo que eu não tenho dinheiro pra contratar nem o Zé de Abreu ali da esquina. Então, tá aqui, ó. José de Sá, o Ruiz e o Sidon. Então, você tem agora umas funções a mais pro Olheiro. Não pra ficar te empurrando o jogador que você não vai conseguir fazer bosta nenhuma. Beleza, galera? Então, acredito que na Master League seja isso. Se tiver mais alguma novidade que eu achar durante o gameplay, eu faço um novo vídeo pra mostrar pra vocês. Então, até mais. Não esqueça que a Lifestream Games está com a proposta de um vídeo por dia. E se você tá assistindo e não está inscrito no canal, curta aí nossa página, se inscreva. Tem a nossa página no Facebook. Temos o nosso Twitter, o Instagram. Meu, curta aí. Na descrição tem também os links de todas as redes sociais dos integrantes. E, então, nos siga aí pra receber nossas novidades. Grande abraço aí. Valeu. Até mais.